Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos finalmente conhecer o game One Lonely Outpost Joguinho de fase em dia diferenciado, com uma pegada meio futurista Olha, sendo sincero com vocês, eu estava até que bem ansioso para jogar esse jogo Porque eu acho ele muito bonito Esse gráfico, a temática, essa pegada aí Que não é tão padrão assim nos joguinhos de fazendinha Mas enfim, recebi aqui aí da empresa Obrigado galera Eu deveria falar o nome da empresa né Mas cadê o nome da empresa na tela título? Não tem, não tem Cadê as opções? Também não tem Mas vamos para o que interessa Start Gaming New Gaming Aí tem uma pegadinha meio 3D Misturado com 2D Bem bonito, bem bonito Você está na navezinha, de boas Pá e bola Os asteroídicos E cadê? Aí você encontra o planetinha Parece que a nave é muito maior que o planeta Lembra um pouquinho do The Elemental Sharmor's Anarchy Planeta, Calypso, Sistema, NGC, blá 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 Comunicação, Probe Atmosfera, Tóxica Troposfera, Estagnântica Ecosfera Analisando Essa cadeia hereditária Não há formas de vidas detectadas Então bora lá Aparentemente você não tem escolha Você vai jogar com homem, com mulher É, esse aqui já era Não tem português, tá? A gente já disse isso Bom, estou dizendo agora Não parece rápido, certo? Artóxico Sem vida A gente seguiu as coordenadas certinhas Não era para estar Aí tem esse mascote aqui, ó Possuído pelo ritmo ragatanga Quirt, que é o nome dele Aparentemente Quirt, para quem não sabe É a primeira linha do teclado Se você olhar Começa com Q, W, E, R, T, Y Sinto muito parceiro Não tenho certeza do que aconteceu Foi problema na nave Radiação Ondas eletromagnéticas Que fritaram o receiver Seu receptor Estranho Mas Um pouco tarde demais Olha para fora Estamos aqui Finalmente chegamos Cheguemos Tem uns cristais Minha navezinha está meio bamba Aí o jeito é colonizar Esse planeta, né? Aí agora eu não sei Se eu recebi A chave do jogo Ou a chave do beta Aí pá Foi uma aterrissagem Meio brusca Mas Nós Estamos intactos O PC deu pau Olha, ó Ô porcaria O terminal está quebrado Não conseguiremos Comprar suplementos Até que a gente Arrume isso aí Tá bom A gente vai ter que dar um jeito Nisso depois A escolher uma das opções Finalmente De toda forma Nós chegamos Kurt Nossa nova casa Tá bom Quero saber se eu vou poder Mexer na carinha do personagem Eu acho que não, né? Um long way outpost Aqui tá os comandos O que eu tenho que fazer aqui? Your first task O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Entendi Entendi Tem que ganhar umas estrelinhas Tem fazendinhas Tem fazendinha por aqui V V O que eu tenho que fazer? A gente vai ter que fazer aqui Eu tenho que fazer aqui Vamos lá E aí Vamos lá Tchau Tem que ganhar Ah, aqui ó. Aqui que é a fazendinha. Cadê minhas xeriveas? Achei esse negócio aqui. Esse negócio aqui, ó. Pronto. Ah, já plantei, mano. Seja o que Deus quiser. Entendi, é isso mesmo. Então, preciso aqui usar o meu secante. Mais um secante e eu ganho mais uma estrelinha. Não achei nada. Falta mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O cara é tipo homem de ferro, mano. Se liga. Sai da minha mão, o laser. Uma de aço. Achei. Cadê o mapa? É, não tem o mapa. E o C, é crafting? Não. Não tem o mapa. Será que é na navezinha que a gente fabrica as coisas? Ah, aqui é o fabricator Aqui go to sleep o que, rapá? Wood Smart Locker Fabriquei dois vasos Quais são essas coordenadas? Não tem coordenadas, o que é isso aqui? Não dá pra ir pra lá Não, rapá, cliquei no bagulho errado Ah, a coordenada tá aqui, ó Que isso aqui? Dá pra refinar a bauxita Musiquinha legal O espaço que dá pra fazer de fazenda é relativamente grande Pronto, coordenadas Liberei a Farm Stead Beleza, e agora? Beleza, e agora? E aí E aí foi a nada Gente, o jeito é ir dormir, né? E aí E aí E aí Dia 2 Dia 2 Da pré-season Plantar uns trem Plantar uns trem É, não sei o que era Mas sei que eu coisei ali, ó Perfeito, agora... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que é o Será que é o ESC que abriu? Enfim E aí E aí E aí E aí E aí Muito que bem Muito que bem É, cara, eu... Não tô achando muito... Muito coisa não, hein Muito responsivo o negócio aqui, ó Tá vendo? Beleza Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Ok, corte Ah, comida E agora? Tá bom Não é aqui que eu venho das coisas? Acho que não Dá isso aqui E aí gente, tem alguma missão aqui pra nós? Por favor Não Então vamos sair picotando tudo Vamos ver se eu consigo alguma coisa interessante E aí E aí E aí Né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deveria ler aquilo lá, né mano? Uma preguiça É Tô achando que o jeito é dormir mesmo Dormir E aí E ver se no dia seguinte tem alguma coisa Go to sleep Yes Dia 3 da press season Olha, eu montei um negocinho ali, ó É um temeroto Ó, novos espaços Novas áreas E aí 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 Bom Mas cheguei num ponto Que Meio que terminei o jogo Mas daí Agora tem umas Dungeons Essas Absurdamente difíceis Então eu tô suave Mas enfim Não vou mostrar pra vocês Que tem pra cá não Também Porque eu não sei Vou deixar no segredo Beleza? Então esse foi One Lonely Outpost Por enquanto não tem mais ninguém Além do do gato Talvez tenha Possivelmente tem Não sei Mas Recomendo Pra conhecer Gráficos lindíssimos Tem uma pegada diferente, né? Que é o lance da descoberta Do que tem nesse planeta O que que você tá escondendo É uma coisa meio Subnáutica Mais fora do mar Só que 2D Com fazendinha Não sei, ó Parece que é legal Pra quem curte o Stardew Valley Harvest Moon E afins Parece ser uma boa aposta Beleza? Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram Clique no like Por dar aquela força Para o meu canal Se inscrevam Caso ainda não sejam inscritos Compartem o vídeo Com os amigos Aquele abraço E até a próxima E os meus mais sinceros Agradecimentos para Ed Maldito Stutt Garfield Henrique Berni Projetor E Johnny Michel E aí E aí E aí Amém